Izaia é um povo que Deus, ele próprio era um rei para eles. Quando Deus fez sair o povo de Izaia no Egito, ele só lhes deu um profeta. Moisés, saíram tão bem, andaram sem reis, porque Deus era rei deles. E eles sempre, todas as vezes que faziam luta, uma guerra qualquer, venciam, porque Deus é que lhes conduziu. Mas o grande erro que Izaia fez, quando veio no deserto, viu os moabitas, tinham lá um rei chamado Balak, e um profeta chamado Balão. Eles também queriam imitar assim, de ter um rei invisível. Enquanto que eles tinham um rei invisível. Copiaram essas coisas. É por isso que não é bom, meu irmão, imitar alguém. Se Deus não te diz de fazer assim, faz somente aquilo que Deus te diz, Aleluia! 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 Glória a Deus! O povo de Israel andou no deserto, não podia ter um rei. Porque Deus o queira rei. O povo de Israel andou no deserto, não podia ter um rei. Porque Deus o queira rei. Deus sendo um espírito, nos deu um profeta, sabendo que um profeta sempre é a boca dele. O povo de Israel andou no deserto, não podia ter um rei. Porque Deus o queira rei. O povo de Israel andou no deserto, não podia ter um rei. Porque Deus o queira rei. O povo imitou as outras nações, querendo o rei invisível, negando o invisível. Em vez de continuar com este rei invisível, o povo rejetou a condução do Senhor. O povo de Israel andou no deserto, não podia ter um rei. Porque Deus o queira rei. O povo de Israel andou no deserto, não podia ter um rei. Porque Deus o queira rei. É a mesma coisa hoje que estão nas igrejas. Estão negando Cristo ser o cabeça para os conduzir segundo a sua palavra. Eles estão querendo misturar lacredos e dogmas que não estão na Bíblia. Mesmo se você lhe dizer que meu irmão, tira essa doutrina que está na tua igreja. Porque a Bíblia condena isto. Ele diz a igreja é ali. Eu não tenho direito de mudar as coisas. Mas a igreja é do quem? É de Jesus. Jesus é o cabeça. Aleluia. Oh! E a mesma coisa hoje que estão nas igrejas. Negando o espírito para os conduzirem. Chefiar os seus homens para os conduzirem. Esse homem está sentado no trono de pensamento. O povo de Israel andou no deserto. Não podia ter um rei. Porque Deus o queira rei. O povo de Israel andou no deserto. Não podia ter um rei. Porque Deus o queira rei. E a mesma coisa hoje que está nas igrejas. Negando o espírito para os conduzirem. Chefiar os seus homens para os conduzirem. Esse homem está sentado no trono de pensamento. O povo de Israel andou no deserto. Não podia ter um rei. Porque Deus o queira rei. Porque Deus o queira rei. O seu rei. Porque Deus o queira rei. Porque Deus do outro lado. Porque Deus o queira rei. As vezes o queira. Espanha.